Eu doido com ela, a galera gritando, mas só se for falar com ela Eu quase não existi, mas com amor que convidou a terra, não me falo Eu doido com ela, mesmo com meu coração Eu já tinha mediatra, mil vezes na imagem, na escola, na escola Eu quero ser meu, não me falo Eu quero ser meu, não me falo Não sei a minha roupa Vida feliz do meu nome, então esse livro Viu? Eu não vou ver se ela não Eu vou ver com ela e também